Olá pessoal, o meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem que subscrevam o canal, caso não sejam subscritos e deixem a vossa voz se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também recordem que na caixa de descrição encontram o meu link para a minha conta de Goodreads, a minha conta da Vintage, o meu link de afiliados da Wookiee da Amazon, que não gastam mais por isso se usarem, mas contribuem uma percentagem do que gastarem, que depois eu posso usar para trazer então mais conteúdo e comprar mais livros. E o meu e-mail, caso precisem de me contactar. Já sabem, luz artificial, porque agora é sempre de noite e eu só tenho a minha luz de cima, portanto a qualidade da imagem pode não estar a melhor, mas é aquilo que temos de momento. Este vídeo vai ser então a conclusão ou o resumo da minha participação no bingo, do Leituras ao Sol, Book Bingo, Leituras ao Sol, aliás, de 2023, e no Desafio da Leitura ou Travessura, que decorreu no mês agora de Outubro. Vamos então começar pelo bingo, que foi organizado pela Tita, do canal O Prazer das Coisas, em que o objetivo basicamente era ler um livro para cada uma das categorias do bingo. que para algumas pessoas podia ser fazer o bingo inteiro, para outras uma fila, uma coluna, que era o meu caso. Porque lá está, eu sabia que não ia ter tempo para fazer o bingo todo, podia me ter esforçado mais, podia, mas também não tive assim tanto tempo. E então vou basicamente falar-vos do clipe para cada categoria. A primeira categoria era Passado no Verão, livro Passado no Verão, e eu tinha escolhido o livro Romance de Verão, que efetivamente li e que já tem a opinião no canal. Depois, a segunda categoria era título Letras S.O.L., da Palavra Sol, e eu tinha escolhido O Papá das Pernas Altas, e efetivamente li esse livro. Ainda não tenho a opinião do canal, mas já está para sair em breve. A terceira categoria era Capa que Lembre, o Verão, e eu tinha escolhido Nas Redes do Amor, que foi o que efetivamente eu li. A PDF Manga, o Graphic Novel, eu coloquei O Blue Mundo, A Guerra dos Tronos, que efetivamente li. E depois, o outro que li foi O Calhamaço, mais de menos das páginas, que li o Eldest, do Christopher Paolini, para esta categoria. Eu tinha colocado o The Invisible Life, o Velho LaRue, e acabei por depois alterar para o Eldest, porque já ia efetivamente lê-lo neste período de tempo. Pronto, depois de todas as outras categorias, acabei por não conseguir chegar a elas, pelo menos durante o tempo estipulado. Porque eu, entretanto, já li algumas das que estão aqui, mas não no período de tempo estipulado. Como, por exemplo, Autor que Nunca Leste, eu tinha escolhido a Anomalia, eu já li, mas já foi depois do tempo, o livro divertido e eu tinha escolhido Como Matar a Tua Família, também já o li, mas depois do tempo, pronto. É o que temos. Não foi a minha melhor participação de todo, não foi tão bom como o ano passado, mas também, lá está, o ano passado eu fiquei em casa praticamente um mês, porque fiquei doente na altura, logo a seguir. Aliás, eu fiquei doente na minha última semana de férias, na minha segunda semana de férias, e depois acabei por ficar em casa quase um mês de baixa. E então acabei por ter mais tempo para ler. E mesmo nessa semana que tive de férias, tive doente, acabei por ler mais porque eu não conseguia fazer grande coisa. E a única coisa que eu ainda conseguia fazer era estar deitada na cama, no escuro, e a ouvir com o audiobook, porque de resto, nem luz, nem nada, que eu andava mesmo mal. E portanto, podia ter corrido melhor o podia, mas eu também não posso martirizar por isso. Temos outras coisas, valores mais altos se levantam, não é? E mesmo assim, pronto, fico feliz porque completei pelo menos um objectivo, que era uma fila ou uma luna. E foi isto. Agora, esta parte vai ser um bocadinho mais difícil e eu vou precisar do meu portátil. Então, quanto à leitura ou travessura, que foi um desafio que é organizado no Instagram pela Helga Fontes, que é o romba dela é quem me lera. Eu vou deixar tudo nas caixas de descrições, inclusive também da Tita. Ela é a mesma menina, que eu já falei aqui no canal, que traduziu alguns livros da desrutina, como é o caso do Lendários, por exemplo. E acho que o Seis Grus, se eu não estou em erro, também foi traduzido por ela. Acho que este desafio é um desafio anual que ela tem organizado. E este ano teve a parceria Double Dreads e o desafio tinha prémios semanais e depois tinha dois prémios grandes no final da maratona. Eram prémios bastante bons e eu fiquei logo super entusiasmada para participar, até porque eu tinha visto o ano passado alguém a participar. Acho que até foi a Mónica Carvalho. E fiquei muito curiosa logo para participar este ano, porque tinha desafios muito interessantes. E então, aqui vou eu fazer-vos o resumo daquilo que aconteceu ao longo do mês de Outubro. Em primeiro lugar, por cada livro começado, tínhamos um bónus de 20 pontos. Por cada livro terminado, era um bónus de 40 pontos. A gente não dizia pontos, é doces. Por cada página lida, é um doce. Excepto, tem graphic novels, mangas, etc., que era metade. Tinha que ler duas páginas para contar-me um. E depois havia ainda uns desafios extra e umas coisinhas extra que nos permitiam ganhar pontos extra. Ora, portanto, antes da maratona começar, começou logo o primeiro desafio que nos permitiria ganhar 15 doces extra, que era postar uma foto da TVR que pretendíamos ler para o mês. E eu coloquei aqui esta foto. Pronto. Comecei logo por aí, 15 pontinhos extra. E depois comecei o desafio, então, a ler o Layla, da Colin Hoover. Como comecei o livro logo naquele primeiro dia, que foi no domingo, dia 1 de Outubro. Eu li 46 páginas e, para além dos doces das páginas, tive, então, o bónus de ter começado um livro. No dia 2 de Outubro, eu continuei a ler o Layla. Eu li 177 páginas. Para além disso, houve o dilema, que é um desafio semanal que houve na maratona, em que nós tínhamos, tipo, um tema e que tínhamos que escolher entre as duas opções. O dilema era, então, os dilemas todos foram organizar um baile de máscaras e, no primeiro, o dilema era o local. E eu escolhi o Teatro Abandonado, que me deu, então, uma doçura e não uma travessura, que foram três doces extra por cada palavra aqui, que eu encontrasse até ao máximo de 150 pontos. Ora, o livro do Layla, digamos que tem muitas vezes a palavra aqui e eu nem tinha noção disso, pelo menos naquelas páginas que eu encontrei, porque eu encontrei muito mais do que o máximo de pontos que dava para fazer. Portanto, contei 150 pontos extra aqui neste dia. Na terça-feira, dia 3, eu li 127 páginas e terminei o Layla. Portanto, foram pontos das páginas e foi pontos por ter terminado o livro. Depois havia ainda um enigma, que também é um desafio semanal, em que tínhamos, tipo, um desafio, umas perguntas que tínhamos que descobrir qual é que era a palavra para se desbloquear um ficheiro, que depois nos permitiria ganhar um determinado número de pontos extra, que só saberíamos quando abríssemos o ficheiro, e que depois nos permitiria também participar no passatempo semanal. Neste, a resposta foi Heig, o apelido do autor da Biblioteca da Meia-Noite, e valeu 120 doces. Portanto, foi um bónus para mim também. No dia seguinte, que foi 4 de Outubro, comecei um livro, li 122 páginas, recebi os pontos por ter começado o livro, não é? E recebi ainda uns pontos extra, que tivemos um desafio surpresa, que era partilhar a capa de um livro da Bullet Reads, que valia 60 doces, e eu fiz isso. O livro que eu comecei nesse dia foi a parte 1 do Herói das Eras, do Brandon Sanderson. Depois, no dia 5, li 124 páginas, comecei outro livro e ganhei ainda 80 doces extra, que era, se eu lesse pelo menos metade do total de livros que eu tinha lido no livro anterior, ganhava os 80 doces. Portanto, eu li mais de metade, não é? Eu tinha lido 122, e li 124. E o livro foi o Mein Kampf, do Adolf Hitler. Pronto, já estão a ver o que é que vem lá no futuro, não é uma opinião sobre esse livro. Há lúdios no tempo, mas ainda não o acabei. Portanto, depois de sexta-feira, li 150 páginas. Comecei outro livro, que foi o Hobbit, do Tolkien. E depois houve uma apiour das 9 às 10 da noite, que cada página valia 2 doces e, portanto, por isso é que eu acabei por ter, tive 85 extras. Ou seja, das 150 páginas que li, 85 foram durante esse período. Depois, no sábado, houve o bingo, que do bingo todo eu só consegui fazer uma das opções que havia, que era a que dava 20 pontos extra. E eu, nesse dia, não li nada. Portanto, só tive mesmo esses pontos extra. Mas a conclusão da semana não foi assim tão má. Tive 1.396 pontos. Tenho que me baixar porque está um bocado baixo e as letras estão pequenininhas. Eu vejo mal, não é? Porque se é preciso de outro. Continuando, então, passando para a segunda semana de maratona, no dia 8, o 10, também não li nada, não fiz nada. Não fiz nada. Esse foi o domingo, foi um dia para esquecer. O domingo e o sábado é muito difícil. Segunda-feira, dia 9 de outubro, eu li 91 páginas e foi, então, o dia do dilema. E nós tínhamos que escolher, acho que era o catering, é isso, o catering. E eu tinha escolhido a opção de bebida que parece sangue, que foi uma travessura e que permitia que se me encontrassem, se alguém me viesse perguntar e se me encontrassem, eu tinha que dar 40 doces a alguém. A Mónica Carvalho perguntou-me logo, ela tinha tido doçura e pronto, eu dei-lhe 40 dos meus pontos. Fiquei com menos de 40 pontos por causa da travessura. Nesse dia, as páginas que li foi do Herói das Eras, que eu continuei. Terça-feira, dia 10, tivemos o Enigma, que a resposta era Franz Majorski, ou como é que se diz este nome, com isso em dizer. Eu abri... Nesse dia havia vários ficheiros para abrir e nós só podemos abrir um deles. Eu abri a opção 3, que valeu 350 doces. Não li nada, não fiz mais nada nesse dia, portanto, foi só esses pontos que eu tive. Quarta-feira, dia 11, eu só li 20 páginas do Mein Kampf. Esse é um livro que me vai demorar bastante tempo a ler, porque a letra é super, super minúscula. Foi péssimo eu ter escolhido esse livro para a maratona, mas é pronto, foi o que se deve. Depois, no dia 12, li 34 páginas e ganhava 65 doces extra se partilhasse o livro nos stories. Acho que era qualquer coisa do género. E eu, efetivamente, fiz isso e, portanto, ganhei aqui uns docinhos extra. Depois, na sexta-feira, eu li 76 páginas. Terminei um livro, que foi o The Hobbit. E na Happy Hour, das 19h às 20h, cada capítulo terminado valia 13 doces. E eu terminei 7 capítulos. Portanto, valeu 91 doces extra. Depois, no sábado, 14 do 10, li 74 páginas. Comecei um livro novo, que foi o Hook, da Emily McIntyre. E nesse dia, teve o Desafio Relâmpago, que era nós escolhíamos uma pessoa para participar connosco. Era um desafio que era em duplas. E tudo o que eu lesse ia para a minha dupla e tudo o que ela lesse ia para mim. Eu perdi as 74 páginas que li. Foram para ela e ela leu 60. E as 60 que ela leu vieram para mim. No final da semana, e esta foi a minha pior semana, sem dúvida nenhuma, fiquei com 807 doces. Portanto, não foi lá a grande coisa. Domingo, dia 15, li 52 páginas do livro Hook, que continuei a ler. O dilema para segunda-feira tinha a ver então com a decoração. Eu tinha escolhido Velas Flutuantes e dava-nos 75 doces extra que eu, efetivamente, li. E... 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 eu comecei um livro 65 páginas do Anomalia de Hervé Le Télé. Télé? Pode fazer assim. Comecei esse livro porque, para além de... disto tudo, houve um desafio extra nessa semana em que, se nós tivéssemos uma leitura conjunta, em que todos os membros da leitura conjunta terminassem essa leitura conjunta, tínhamos um extra de... acho que era 300... Exato. Era 300 doces. Portanto, era ótimo e foi... Esse o livro que eu escolhi em leitura conjunta com a Mónica e foi por isso que eu o comecei. No dia 17, terça-feira, li 62 páginas e ganhei 365 doces extra por causa do Enigma, em que tínhamos inicialmente uma pista que a resposta era estrela e depois tínhamos o Enigma depois da pista que tinha o Shkamogawa nem sei dizer isto que era a resposta e valeu então 365 doces o que é bastante positivo. Depois, quarta-feira, dia 18, li 66 páginas na quinta-feira dia 19, dia 86 e terminei então o Anomalia o que fez com que me rendesse então os 312 extra e depois tivemos ainda um outro desafio que tinha partilhar sorry se eu partilhei e portanto rendeu-me mais 55. Depois, sexta-feira, só li 26 páginas mas tive ainda 80 extra que era na happy hour às 21 às 22 se lêssemos uma hora seguida valia 80 doces eu aqui acho que estava a ler o Mein Kampf daí eu ter tão poucas páginas depois depois no sábado dia 21 li 84 páginas tive 40 doces extra por causa do bingo que dessa vez as hipóteses só me valeram 40 pontos extra já agora os pontos do bingo eu esqueci muito de explicar mas só tínhamos os pontos se estivéssemos a ler um livro que já tínhamos começado anteriormente e que se inserisse numa das categorias que eles davam portanto era o que a sorte deitava e eu nesse dia estava a continuar o rúpede depois a conclusão dessa semana foram então 1456 doces última semana domingo dia 22 do 10 li 6 páginas péssimo segunda-feira dia 23 li 192 páginas terminei um livro que foi o rúpede e ganhei 100 doces extra por causa do dilema em que tínhamos que escolher um disfarce e eu escolhi ir de bruxa e foi então doçura terça-feira dia 24 eu não li não ganhei pontos não nada foi um dia péssimo quarta-feira dia 25 do 10 li 42 páginas e mais 270 e ganhei 270 pontos dos enigmas que eu consegui nesta última semana eram um labirinto de enigmas e eu consegui desbloquear o 1 o 2 o 3 o 4 e o 9 portanto parei porque depois tinha que dormir e se uma pessoa olha ou faz isto a realidade é esta porque eu não estou não tenho tanta disponibilidade como se calhar muita gente mas pronto quinta-feira dia 26 foi então de 11 páginas e ganhei 450 doces extra que foi do do resto do labirinto que foram o 5 o 6 o 7 o 8 a chave e o 10 acho que foi assim e tenho aqui 85 doces extra que muito sinceramente já não me recordo do que é que são mas eu hei de colocar aqui o motivo sexta-feira dia 27 li 143 páginas comecei um livro e terminei um livro que foi terminei o herói das eras e comecei o 1984 de George Orwell tive ainda 70 doces extra nesse dia e também já não sei porquê porque não o contei fantástico hei de colocar aqui o motivo também sábado dia 28 do 10 li 86 páginas e tive 1050 pontos extra da pesca de jogo da pesca que tínhamos tipo uma série de palavras tínhamos que ir encontrando na leitura até encontrar a outra e depois os pontos iam acumulando portanto foram muitos pontinhos extra aqui no domingo dia 29 li 81 páginas e 500 e foram 516 doces extra do tudo ou nada ok tudo ou nada se eu não me engano eram tipo tínhamos 3 desafios fixos e depois eram uma altura era páginas a dobrar e depois era desafios fixos era isso qualquer coisa assim o primeiro desafio foram 200 e depois tive páginas a dobrar e depois foram desafios fixos foi isso e eu fiz tudo no domingo ganhei aqui bastantes pontos à conta disso eu até vou vou colocando aqui as imagens eu um destes desafios se eu não me engano foi a maquilhagem que eu gostei muito de fazer foi uma das coisas mais engraçadas e mais diferentes depois nos últimos dias da maratona que era o dia 30 e 31 segunda e terça-feira eram então os dias do tudo ou nada em que as coisas supostamente valeriam mais e pronto foi a altura em que eu efetivamente posti a pior prestação e a conclusão da semana foi 3202 doces foi uma semana ótima por causa de tantos doces extra que houve pronto nos dias do tudo ou nada na segunda-feira não consegui sequer pegar em livro nenhum só para vocês verem as segundas-feiras estão sempre muito complicadas portanto é muito difícil na terça-feira li 68 páginas e terminei um livro que foi o 1974 até agora estava com bloqueio e depois tínhamos então uns extra aqui por causa do tudo ou nada que por cada livro acabado durante estes dois dias tínhamos 80 doces extra portanto eu tive 80 doces extra no 1984 e depois tínhamos umas cartas para escolher eu escolhi a carta dos amantes que eram 50 doces extra por cada livro com romance que tínhamos terminado durante este período que tivessem romance não era que fossem de romance pronto e rendeu-me aqui alguns pontinhos extra foram 330 ao todo depois a conclusão o total desta desta demanda foram 7.299 doces o que foi bastante bom eu fiquei muito feliz porque depois acabei por ver que até fiquei nos finalistas mas não ganhei prémio nenhum nem ao longo das semanas nem depois no fim mas pronto valeu pelo entusiasmo geral e pela diversão e estas coisinhas extra que se foram fazendo gostei muito de fazer a maquilhagem já agora realmente achei muito divertida mas pronto com a minha falta de tempo atual eu não teria provavelmente lido nem metade se não fosse por causa deste desafio gostei muito e para o ano se voltar a acontecer com certeza vou voltar a participar e pronto foi isto pessoal este vídeo já ficou enorme digam-me se participaram em algum destes dois desafios e como é que correu para vocês e vemo-nos no próximo vídeo tchau